Um domingo pra lá de animado, com direito a pipoca e cinema, mas de uma maneira diferenciada. O objetivo é evangelizar a juventude através do filme. E se a galera gostou, não dá pra ter dúvidas. A Paula é da cidade de Timbiras e veio conferir de pertinho a programação da igreja. Pra mim é novo, essa questão de evangelizar. A primeira vez que eu estou ouvindo isso através do cineminha. Eu acho que é uma forma importante e mais um atrativo para chamar os jovens para a igreja. Este é o segundo cineminha do bem realizado pelo Ministério de Artes do Movimento e Renovação Carismática da Igreja Católica de São Benedito. O cineminha tem como objetivo evangelizar a juventude por meio da arte. Como eu participo do Ministério de Artes, sou jovem, então esse é um meio da gente também evangelizar. Por meio da arte, por meio da música, como o próprio filme fala. O som do coração, é por meio do coração, por meio do amor. Que a gente quer evangelizar e levando esse Deus maravilhoso para os jovens também, né? Por meio do cinema, por meio do filme. O filme O Som do Coração retrata a vida de Evan, um garoto que vivia no orfanato e fazia apresentações musicais. Para o padre é gratificante ter projetos como este, engajado com a evangelização. É importante que as pessoas sempre possam fazer isto. O que é que podemos fazer mais e melhor para que a boa mensagem, a linda mensagem, a mensagem de Deus, que deixe a pessoa mais e melhor, se torne assim, como que uma rotina de vida, um cotidiano de vida, essas coisas boas, são experiências que devem sempre acontecer e queremos fazê-las mais vezes. A renda arrecadada tem um intuito. Esse evento tem um intuito de arrecadar fundos para a escola de dança e teatro, que vai acontecer em Teresina no próximo final de semana, onde eles vão estar me enviando para essa formação, para que eu possa vir e retornar e passar essa formação para eles aqui em Caxias. Vale a pena? Vale. Muito a pena.